Nós estamos aqui com os vencedores do Rock and Office da RFM Na Itaubox, que fez um vídeo espetacular E eles tiveram direito a um concerto do Escalema Que estão aqui comigo também Olá, António e Fradique Olá, boa tarde, Águida Como é que é? Boa tarde! Olá a todos os ouvintes também da RFM Eu estou mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar E ainda que me falte a voz Vou-te dizer bem baixinho no ouvido Agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer dos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares Eu quero lastrar E tu vais perceber que o céu que tu procuras sempre Eu quero estar ao teu lado pra sempre Vocês estiveram no Coliseu do Porto, mas isto aqui é melhor, não é? É espetacular É assim mais próximo da gente É algo que a gente agradece todos os dias porque é mais uma conquista Obrigado a todos vocês da Itaubox E acho que há aqui uma versão especial, pelo menos o refrão especial que eles prepararam O refrão assim Eu quero estar neste banho para sempre Relaxa e ouve a RFM a tocar Aí tal boxe dá o ambiente de frente É ao teu, só ao teu Obrigado a todos vocês Obrigada a todos vocês E aí A F A Obrigado.